Olá, abináticos, eu me chamo Arvés de Jesus Ferreira e hoje estou aqui mais uma vez para mostrar a vocês algumas guloseimas criadas e lançadas pela Fini. Desta vez eu trouxe mais duas gelatinas e um marshmallow. Eu já fiz um vídeo sobre eles, só que foram com embalagens diferentes e desta vez vamos continuar o vídeo anterior. Então é só continuar assistindo. Bom, no outro vídeo eu mostrei detalhadamente sobre as gelatinas e o marshmallow. Desta vez eu não vou mostrar todos esses detalhes, por isso eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo anterior e eu só vou mostrar as embalagens. Desta vez eu encontrei no mercado a gelatina com beixa. Temos aqui o brim e o beixa da série clássica, com poses desenhados na versão brasileira. Aqui atrás todas as informações são as mesmas. Aqui temos o XRL8 e o Ben da série clássica, com poses também criadas na versão aqui do Brasil. A parte de trás tem as mesmas informações. O último marshmallow que eu comprei, que foi do vídeo anterior, tentei colocar com um café enxocolatado em várias coisas e eu não gostei. Ele tem um gosto muito artificial. E ninguém que eu conheça o que se cometa com o dado até hoje em dia. Mas mesmo assim eu comprei mais um para vocês conhecerem esta embalagem. As informações da embalagem são a mesma, desta vez temos aqui o diamante do XRL8 e o botão que vem em baixo. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Como podem ver são os mesmos do embalagem anterior, os marshmallows bem emborrachados. As gelatinhas, ao contrário de machilhante, ninguém que eu pensei que eles quis comer, tem uns sabores mais exóticos, mais agradáveis, sabores de frango. E vim, ainda os russos dos alienígenas. Diamante, XRL8, chama, massa cinzenta. Guaraná, limão, framboesa e manga. Bom galera, o vídeo de hoje não teve muitas explicações para dar, só vim mesmo mostrar as embalagens. Então se você gostou de conhecer estas versões dos produtos das gelatinas e do marshmallow lançados pela Fini, é só curtir o vídeo. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima, visite o site Mendes da internet e até o próximo vídeo.